Assim, uma coisa que é irônico, e é irônico pra caramba, a Boeing fazia a importação de alguns elementos, componentes metálicos, e até, agora eu não vou lembrar o tipo do componente, componentes metálicos da superestrutura do avião, e determinados equipamentos da Rússia. Coincidência ou não, coincidência ou não, depois que houve o embargo, a Boeing começou a ter um monte de problemas na sua superestrutura e nesses componentes que repercutiram no avião todo. Isso é uma coisa pra mostrar que às vezes há uma certa... e a gente vê isso aqui no Brasil, né? O Titânio é apenas uma delas, né? Mas tem mais coisas. E tem esse... o Flávio tá falando, as sanções acabaram prejudicando. Ela, inclusive, ela já tá indo direto no governo pra tentar retomar algumas coisas, né? É interessante isso. Então, o que eu quero chamar atenção, em relação a essa parte mais técnica da coisa, é que nós estamos numa fase, né? Onde o intercâmbio é importantíssimo. E, do nosso ponto de vista, que eu tenho apoiado nas minhas lives pra caramba com isso. Não adianta de ficar de beijinho, abraço, andar de mão dada com o Macron. Não adianta. O Macron não vai... não vai apoiar o... não vai pra Angra 3. Não vai dar a tecnologia pra gente que nós precisamos pra resolver o problema do cálcio do... do reator nuclear e como você vai fazer a transmissão da energia sem provocar muito barulho. Os franceses não vão fazer isso. Agora, a Rostec veio aqui no Brasil, né? E... 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 pela primeira vez, uma uma das coisas que me chamou atenção, né? É que durante a... 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 foi até agora durante essa... o que chamou atenção, porque o pessoal criticou, né? É... durante o problema da enchente lá no Rio Grande do Sul... é... o comandante do Exército, o Tomás, que eu critico pra caramba, e com razão ele... não tá fazendo um bom o comando, mas ele foi na China. Olha só, quantas vezes a gente viu um comandante lá, o comandante do exército na China, pra ver tecnologia. Porque o que eu coloco é o seguinte, nós comprarmos, como nós estamos comprando o Centauro italiano, comprar Black Hawk americano, daqui a pouco vamos colocar aqui uma hipótese que pode ser, uma hipótese que pode acontecer conosco, que aconteceu com a Turquia. A Turquia comprou o F-35 e não recebeu. E agora está sendo obrigada a receber F-16, que ela não queria, porque ela não vai receber F-35. Então, você tem que fazer acordos, primeiro pra trabalhar, fazer esses equipamentos aqui, helicópteros, aviões, blindados. E eu digo assim, a Rússia deve ser muito ruim pra fazer blindado, por exemplo, porque a Ucrânia tá mostrando que eles são muito ruins. Os blindados russos são destruídos toda hora. Deve ser tão ruim que, quando o K9, considerado um dos melhores do mundo, sul-coreano, ele é baseado no design do T-90. Então, quando a gente olha isso, vê que os caras pegam material russo, conseguem trabalhar, conseguem fazer boas aplicações, aí pergunto, por que que nós não fazemos isso aqui? Porque, já que nós estamos no BRICS, por que não procurar materiais e trazer empresas que investam no Brasil, que façam aqui russos, chineses, indianos, por que que nós temos que comprar material? E aquilo que eu falei, você compra o Black Hawk, entra, digamos, o Trump, o Trump fica de base, não vou dar peça. Sabe o que que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai ficar tudo no chão e a gente gastou um caminhão de dinheiro. Esses blindados italianos que estão vindo, sentados, eles são dos melhores do mundo. É top. Ninguém tem dúvida disso. Provavelmente, ele está entre os dois ou três melhores. Segundo, terceiro, primeiro, ele é excelente. Aliás, ele vem para cumprir uma lacuna que os Leopardo 1 a 5, nossos, estão mais de 50% indisponíveis. não é o que ele deveria ser, mas é o que ele vai ser. Então, eu lembro o seguinte, tá, mas e aí? Se de repente acontece que nem a Alemanha, os caras começam, tá, melone, e de repente ela diz, não, não vou vender porque o governo aqui não me interessa, não me satisfaz. Será que isso aconteceria com a Rússia? Com a China? Com a Índia? Então, qual a finalidade de nós pertencermos a um bloco e não oferir das vantagens que esse bloco nos oferece? Nosso programa espacial tá parado aqui. Vai esperar o Elon Musk investir? Ele parar de lançar essa tente lá no Cabo Canaveral para lançar em Alcântara? Sinceramente aqui, amigos, nós três, assim, o público não nos vê. Você acha isso viável, Farinazo? Acha isso viável, Rodolfo? O cara vai parar de lançar lá para trazer o foguete dele para lançar aqui? É isso que eu vejo. Poxa, caramba, às vezes é muito difícil entender, e a gente tem um exemplo, o melhor exemplo é de um país que está lutando uma guerra de alta intensidade contra 32 países e está se dando bem. Quais as lições aprendidas que a Rússia pode nos oferecer? E eu não vou nem falar, eu não quero nem aqui comentar, porque eu quero que o Rodolfo expanda isso, porque nós já fizemos trabalhos sobre base industrial da Coreia do Sul, fizemos da Turquia, né, Rodolfo? Coreia do Sul, fizemos de mais quem? Fizemos de mais um, fizemos? Eu já nem lembro. Fizemos do Irã, também da Turquia. isso, Irã, Turquia, Coreia do Sul. O estudo massivo que eu e o Ricardo fizemos, deixa a parte, está lá no História Militar em Debate, pesquisam. Pô, por que a gente não faz isso, cara? é aproveitar a live aqui, aproveitar vocês, para levarem isso para fora, porque comprar de prateleira, gente, faz aqui. Desculpa se eu me alonguei aqui, esse assunto me reto aí. e aí, e aí, e aí,